Tá feliz agora? Mas putz, nós fizemos votos, eu sou seu marido. Mas putz, nós fizemos votos e você me traiu. Isso não aconteceu. Aconteceu sim. Isso faz de você a maior das piranhas. Ah! Ah! Muito bem feito, seu negro burro. Espero que tenha se queimado. Já que você gosta de correr, Norbit, por que não corre até a Casa das Costelas? E me compra um balde especial.